A Mega Sena pode pagar R$ 2.500.000 nesta quinta-feira. O sorteio será realizado a partir das 8 da noite, no horário de Brasília, e será transmitido nas redes sociais das Loterias Caixa. A Timemania pode pagar o prêmio acumulado de R$ 16.300.000 para quem acertar os sete números da faixa principal. O sorteio também começa a ser transmitido às 8 da noite desta quinta-feira. As apostas podem ser feitas até às 7 da noite, nas loterias de todo o país, no portal loteriasonline.gaixa.gov.br e no app Loterias Caixa. Os clientes do banco também podem utilizar o Internet Bank. O valor da aposta simples na Mega Sena é de R$ 4,50. O valor da aposta única da Timemania é de R$ 3,00. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Adalto Gouveia.